A polícia alemã deteve um homem suspeito de ter agredido quatro pessoas com uma arma branca na cidade de Munique, na Alemanha, na manhã deste sábado. O indivíduo, descrito pelas alteridades locais como sendo um homem corpulento, com cerca de 40 anos, ter se deslocado numa bicicleta e terá agredido as pessoas aleatoriamente. A polícia desconhece ainda as motivações, mas acredita que o atacante deixou só. O porta-voz da polícia da capital da Baviera conta que este não foi um cenário único. O homem continua em movimento, pois olhando para o mapa vemos que espaçou os ataques. A polícia pediu aos habitantes de Munique para permanecerem para já em duas casas.